Nilson Freire, é você que vai cantar agora para todo o Brasil. Quanta saudade. Eu sou do vale do Jequitinhonha, sou nordestino do norte mineiro. Sou cantador que toda noite sonha com esse cantinho de chão brasileiro. O rádio toca Paulo em pedra azul, seu bem-te-via e a cantadeira. E pra fazer o povo se alegrar, a TV mostra Saulo Laranjeira, Família Marques, Saldanha Rolim. Theo e Tião e Zé Coco são cantadores, Titânio e Arnocho e Correio e Dadi. E Deroni são todos trovadores. Eu sou do vale do Jequitinhonha, sou nordestino do norte mineiro. Sou cantador que toda noite sonha com esse cantinho de chão brasileiro. Tanta beleza o meu vale tem, tanta riqueza posso até contar. Numa cantiga que convém, alguns valores que tem por lá. As lavadeiras cantam suas vidas com os meninos de Araçuaí. E os trovadores do vale entoam uma canção de melão e lerí. E o Tadeu Franco canta pra nós dois, uma bela música de amor. Meu coração descompassado fica, pro curralzinho do Pedro Boi eu vou. Eu sou do vale do Jequitinhonha, sou nordestino do norte mineiro. Sou cantador que toda noite sonha com esse cantinho de chão brasileiro. Tanta beleza o meu vale tem, tanta riqueza posso até contar. Numa cantiga que convém, alguns valores que tem por lá. Eu, Minas, Salinas, Jequitinhonha. Vale do Jequitinhonha. Eu sou do vale do Jequitinhonha, sou nordestino do norte mineiro. Sou cantador que toda noite sonha com esse cantinho de chão brasileiro. Legal, você é de lá, né? Sou de lá. Você é do vale do Jequitinhonha. Obrigado. 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 Obrigado.